Pera, já morri aqui, perdi a primeira morte aqui, não sei nem como morri, cara, a gente tá gravando essa porcaria Pô, eu sei que não tinha como ter entrado ainda, já entrando Já pode entrar Galera, nós tá entrando separado, nós tá sem estratégia Cara, o Biden é nosso, tem que entrar e ganhar o Biden, só que eu vou tentar levar o DL, vai ser difícil, hein Galera, eu tô esperando o buff por isso Exatamente Ficando um cantinho aí A gente tá em pouca gente também, mas... Eu entrei sem buff, foi um teste fantástico A gente tá ajudando com, trazendo uma EA pra cá Ó, a Rior já pegou o Biden, a Rior, só pra vocês terem ideia, é a guild lá, tá ligado, né A guild que tem a meta splite, split 6, todos os hacks que lhe duma puta lá que tão jogando junto Ah é? Então tudo pano lá em sódio lá, acho que até cobera tão pano de asmarca Pode ser Tá matando todo mundo aqui, já Isso, pode quicar Mano, eu bati nela, não sei o que aconteceu, se eu morri no reflex, sei lá, mano, morri Matei Matei tudo aí galera, só vamos pegar só o switch Vai, tô chegando, tô chegando Só tem mais um switch, pega aí Eu tô indo sem buff mesmo, tô demorando muito Morri, eu tô jogando com o Maim, SM, não vai dar bojo não Não, sem deixar ele no canto só, Jô Eu tô muito longe, cara Deixa ele no cantinho e esquece ele, não tem problema não Ó, dá pra peter no SM agora, Nabor? Hã? Se puder dá pra peter no Zara, tá? Ah, eu dei, você não aceita, pô? Ah não, eu tava no Maim, pô, tava levando ele lá, pô Ó, cheguei no X Remorse aí, a hora que der Me botaram pra dormir e me mataram, véi Usa o teleporte, botou pra dormir, é a letra R, coloca o teleporte no R É, coloca aí o R, o R Pode quicar, Nabor, pode quicar, pode quicar Ah, não pegou o Elfa Então vai, então Nabor, no X Remorse aí Tá Como assim, teleporte no R? Compa o teleporte, né? Posso ir, Nabor? Pode? Ah, sim, entendi O que que é o T-P, Nabor? O que que é o T-P? Cadê o X Remorse? X Remorse? Ah, eu tô do seu lado Aí, eu escrevi Como é que tá aqui o Byde? Galera, o Byde é o mapa que nós vamos pegar Até agora o Ness não conseguiu Mas você pica hoje Galera, né, tem que ir junto Eu tô indo sozinho Depois chegou outro Depois chegou outro O que que a gente tem que fazer? O Niter tem que ficar num canto escondido Todo mundo nascer nele e subir junto Carai, MetaSplot tá aqui Deu uma lapada aqui Não, onde que ela tá? Só pra eu saber Ah, acabei de ver Pegou, né? Pegou Beleza Acabou você aí, né, canto? Cadê? Não consigo ter que me... Cara Segunda vez que eu morro pra ela, velho Nossa, tá muito foda Muita diferença de level também, né? O cara tá mil mais Mas, cara Bati nela Matou no teleporte, velho E nem tá usando o poder lá do SM Ah, cara Só falta SM, meu bolso Ah Esse vai ser difícil Os caras estão Muita gente aqui Eu tinha falado pra você ficar aqui, cara Aí todo mundo passa, tá ligado? Bem aqui, ó Em cima, né? É, aqui Aí a galera que quiser pegar PT Vem aqui, velho Pode ficar aí Pode ficar Onde que eles estão? Tá rodando Nossa Vamos entrar junto aí? Ó, o DL tá safe ainda É bem de boinha ali, velho Se vocês entrar Goku, cadê você? Só espera Entra e espera Aê, eu tô no switch aqui Quem que pega o resto aí? Não, calma aí, velho Tá todo mundo ASM e ABM Não dá não, velho Não dá não Esse mapa aqui esquece, pô ABM Aí já dá Aí já dá ABM ASM Só tudo rapidinho No tab, tá ligado? Tô pensando aqui O bagulho tá louco ali, velho É, hit and kill dos caras ASM e ABM só Ah, ASM pra mim agora ASM Beleza Ó, quem quiser Um buff de E ali, né? O x-buff é só dar PT pra ela Pode quicar, amor O ASM O que que é o SM? Aí você vai dando PT pros outros aí Que ela tá de automático Eu não tô nela Tá, ó Tiago, vamos? Ó, você não chegou ainda Eu tô Cheguei, cheguei, galera Ai, que bosta Tô esperando acabar essa merda aqui De penitência Falta o IBM Mas eu tô indo, ué Eu sei onde vocês estão Que eu tô na E Tá, então vamos indo lá De verzinho, galera Bora Cara, eu só tô vendo O que que tava a S&P? Raul, qualquer coisa Se tu dá slip no cara Se tu conseguir Beleza Ah, morri Puta que pai Cara, não tem ninguém Vamos pegar o mapa, galera Cada um pega o switch Já, pelo jeito Não tem ninguém, cara Peguei um, pega um Peguei um Eu vou no outro Já tem gente no mapa Vai, galera Peguei o switch aqui embaixo O de baixo eu peguei Aquele lá em cima, ó Tem um DL aqui Ai, cara Vou ter que sair daqui, cara Olha lá, obscuro Pega aqui, obscuro Pega aqui, ó Pega ali, obscuro Isso, que eu vou ajudar o cara lá Tô chegando aí, velho Eu tô indo cair Eu tô indo cair Ah, fodeu, mano MetaSplot tá aqui Que foi? Tô chegando no switch Véi, não dá, cara Não dá Ele bate muito rápido Tipo, sei lá o que acontece, cara Ó, peguei um switch aqui, ó Ah, velho Tá morrer tudo já? Cara, o cara tá matando o mapa Ele tá matando Caralho Caralho Não, eu não consigo Dar um hit nele, velho É, velho É, velho Cara, tiro 600 dele, Thiago Ah, cara Eu tô usando o pote ao normal Eu também vou falar pra você Tem umas cagadas que eu faço Nabor, ASM e Alpha Nabor Quando você dá Você fez o EBM Boom, estourou Já muda pro ASM Dá o buff Já vai pra Alpha Já muda pra Alpha Eu sei que é pica A Narset tá fazendo o que aí, cara? Ela tá jogando só um char ou mais? É É meu char Ah, não Você tá jogando com outro char, né? Não só com ela, né? Eu, obscuro Ah, não, beleza Dá, dá Demage pra mim Que faltou ali Fazendo um favor Com a Narset Não vai dar pra nós, não Valeu Valeu Ah, Thiago Vamos fazer o seguinte, cara Eu vou Vamos lá em Vamos Vamos em É o que marco, né? Vamos ter que mudar o mapa Ver o que dá Cadê o obscuro Não, nós é Muita gente tem de level Ah, louco, mano O DL lá tá com AWA, Thiago Nossa, mano O cara tá de AWA E Soul Acceptor 3 Options Mais 11 Eu vi lá no grupo Nossa senhora Vamos Vamos juntos, velho Eu sei que tem uma submoner aqui Que não deixa ninguém Nem passear no mapa Tô sozinho Eu, Bide, galera Matei uns 3 Tá, Thiago Cara, eu não matei ninguém Cada PT aqui, cada PT Pega um switch aí, cada um Tô indo aí Tô indo aí Vem de morrer pra ela Tô indo aí, tá? Ela não tá perto do switch não Eu tô aqui sozinho Vem, recanta Pega esse switch aí Vai, peguei, peguei Vai lá, galera Falta mais um Tô chegando, Thiago Tô chegando, Thiago Vamos quebrar Vamos, vamos, vamos Pega um, pega um Já peguei, já peguei Tá, tô chegando Posso quebrar Vou quebrar Vou quebrar, vou quebrar Vai Pô, capturou Pegamos Junta, junta, junta agora Junta aqui em cima Mano, a Botic pegou lá, hein Agora é nós aqui e eles lá Agora fodeu Era melhor nós nem ter pegado Agora que eles pegaram lá É nós aqui Cara, eu vou falar Pra vocês um BO, velho Matei um player até agora, velho Justo hoje que eu preciso fazer Fazer 400 Eu vou dar uma brincada lá, cara Tô com o teleporte Vai lá, tenta matá-la Eu vou esconder meu shark Caralho Galera, se alguém chegar Vocês avisam Tô vindo com a minha E Pra dar bufa Na gente aqui Tô vindo aqui Meu caralho Vocês param de morrer Não tem dedo Que aguenta ficar bufando Vai tomar no cu O cara jogava com 9 contas Vai que fuder Ele falava assim Porra Pra caralho, mano Você chegou Já tá no buff Mano, eu acabei de pau Queimar e já cheguei sem buff Bota-fé buff de Mas você passou Eu passei Da buff Você tava sem Não Não tô falando Que a culpa é tua, pô É que Acaba muito rápido Nossa, o pontinho Que não é contra Pega esses gols Fatal Deixa eu ver Goku Goku, fica parado Nossa senhora Cara, velho Eu tô muito noob Hoje, meu Deus do céu Filha de uma puta Vai tomar no cu Caralho Hoje tá Foda pra caralho Mano, eu cheguei Em vez de eu matar os caras Eu fiquei vendo os malucos Lá matar os maus Eu falei Vou matar também Ah, meu Deus Uma tristeza Que eu vou falar ASM já Pá A sua elfa Ele já pode me quicar Pegou? Galera Já já eles vêm Então Fica meio De status Na bordo Faltou o blasted Mas beleza Morreu Sumiu Beleza Volta Regrupo 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 Moralho Cara Aí vocês estão de SM Eu estão de SM Nossa A nossa guia É guia de SM 4 SM Aqui, colega Ó, galera Vocês saem teleportando E congelando Nossa, velho Nossa Tô muito lixo Hoje era pra ser o melhor Arca, velho Tô até com a asa de anjo É, melhora Cara, tô fazendo Não fiz nenhum triplo kill Um double kill Nada, cara Nossa, eu matei um monte No começo Mas aí, desde cara Eu fiquei maluco Não fiz um double kill Até agora, velho Cara, eu tô lento, mano Eu tô com meu dedo Cortado também Eu congelei a sumona Eu fiquei batendo 200 nela Ó, meu SM agora Deu helper, cara Eu cliquei sem querer Deu helper E usou a mana Tirou a mana Do ASM É Aí O ponto de vermelho Já Sei lá Porque eu fico Goku Passar o líder da PT Tá Aí você Da PT Mais alguém Aí Eu vou lá No Pegar o buff Tá Aí Aí Fica ali Atrás No automático Ó Eu tenho Mil de agilidade Alguém quer Buffer Que se acabou Já acabou De todo mundo Tô vendo Pode 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 Bufar Dá PT De novo Nossa Matei Agora eu vou Matei o DL Lá E levei um hit Não sei se foi Do SM Se foi Da 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 Summoner Lá Ou se foi Dele mesmo Qual que é o outro mapa Galera É o Alkmar Alkmar de cima Olha eu aqui Nabor Da PT Isso Já ia dar no Debaixo Já A gente parado Aqui no Switch É como se Tivesse um monte De ratinho Escondido Esperando o gato Pode Cagou Foi rápido Nabor Pode Cicar Também Os caras Chegam De mansinho Pode Cicar O SM Boa Foi rápido Só morre Só vê Quando morre Quem tá com o mapa Boutique Boutique Falou que não vai Atacar o nosso mapa Tá ligado Tipo Pra tomar Vai rolar O problema É se vinha Outras Outras guild Né mano Então Pelo menos A gente tá De teoria Com os mapas Serra Alpha SMP Vai Eu fui Jumento Demais Nossa mano Eu matei Três players Até agora Três Tô contando 2 PL E uma Alpha Energy De vergonheira Eu tava falando Eu me extraí O cara passou Do meu lado Eu pensei que era amigo E ele só me deu um furão Matei 4 agora Na dúvida Teleporta Pois é né Esse M é isso né Esse M é bom pra isso Eu deveria Eu queria fazer um BK Mas eu fiz aquela Slayer Caralho Que eu nem vou Faz essa desgraça Char mentiroso Que o Char lá Vai ser o Char mais Chegou malu Pra ver Um SM aí Pega lá Chegou alguém aí Tá chegando SM Tá chegando galera Tão vindo pra cá Pode vir Volte Volta Consegui dar um Ice No pé Deixa eu ver Quem que tá vindo É agora Cadê um Ice nele Nossa mano Deu uns hit kill Lindo aqui agora Trêma 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 Ramicho É o Peru É as Peru Que tá vindo então Sim Tem mais um SM aqui parece Ai galera Não vi não Será que não é É Ah é nóis Tá vermelho É nóis Tão chegando galera Todo mundo se agrupa Tão chegando Porque não tem ninguém Aqui tá Mesmo spot Mesmo spot Todo mundo junto Bate junto Todo mundo não se desistindo Aqui ó Coordenador 174 100 Bate junto galera Teleporte Não morre não Deu uma volta Aqui não tem ninguém Até agora Não eu vi eles entrando Mas deu da LWADN aqui Eles tão se reagrupando Porque é o seguinte Tão se agrupando Aqui embaixo Aqui perto Eu já acabei de perceber Que não tem ninguém aqui Tava cheio aqui É Vocês vão entrar De uma hora pra outra Vamos ficar esperando aqui Ou quer tentar Fica esperando Vocês ficam no Tudo no meio do spot Aí Quando ele chegar Todo mundo bate junto Tiago O plot Dá uma passada no mapa Tá beleza Eu tô aqui galera Se vocês perceberem alguma alteração Vocês me avisem que eu saio aqui De Alchemar e vou aí Aparentemente eu tô aqui Tá bem sossegado Na entrada Jubaid Tem alguém na entrada Jubaid Lá Alguém na entrada Jubaid Deixa eu mudar aqui Pra eu ver Esse buff de alpha Tá acabando Véi Cara não é possível Ele chega perto de mim Eu morro Ele não tá nem atacando Eu ou Tiago Ele não tá Cara Sabe o que tá aparecendo Tiago Eu tô chegando do lado dele Eu tô morrendo Tipo no range da parada Você tá ligado Do que eu tô falando Pra você né Sim Véi eu tô gravando Véi Eu vou Nabor dá PT aqui Fazendo um favor Véi É brincadeira Uma parada dessa né mano Caralho Ó Deixa eu ver Que tá um Tem um maluco Tem um maluco aqui Que eu não sei quem é Pode quicar Nabor Ah mas eu sou Do momento mesmo Cheguei Peguei o rush deles Peguei o rush deles Peguei o rush deles Foi rápido Amigo Estão rushando Estão rushando Estão chegando Estão chegando Pela entrada Pela entrada Vendi o stone Entrando no mapa Eles tão vindo Eles tão vindo Estão lá em cima Eu tô indo aí galera Eu tô indo aí Tetei que o negócio Foi lenta também Um ali que Ó Acabei de achar Mano É sempre na hora errada É bem na hora que eu tava Ai ai Eu tô atrás deles Mas tô Tô numa punição Dei um ice Mas não acertou Aí galera Fica esperto aí Chegou Chegou na direita Eu tô chegando Por trás deles Tá Tô chegando Por trás deles Oh meu Deus Quando acabar o speed Vai ter que puxar a galera Pra cá Matei uns pares dos caras Aqui Só tem o SM Só tem o SM por enquanto Achei a Elfa Eu tô jogando com duas contas Dá um lag Olha lá Thiago Bate nele Morreu Matei Matei Batei nele também Mano Duas contas trava O perto do teleporte Não teleporta Chegaram aqui embaixo Matei o DL Ai caralho Outro Asm Booth da elite Ó só tem o SM Só Tiago Aí tem dois SM Tem dois Tem dois Deixa eu ver se eu pego Não matei Ai não Não morreu Olha esse DL Chegou um DL Chegou um DL Deu um hit kill no fatal O DL chegou e nem me atacou Ah é É o cara de atapuar lá Dei slip Dei slip Vem cá Tá no slip Tá no slip Aqui é o switch de baixo Aqui ó O switch de baixo Boa O cara foi esperto Eles tão morrendo E voltando tudo pra porta de UB Vai continuar Que coube escuro da PP Que coube escuro da PP Matei Aí já matei Boa Thiago Tirei 700 dobo dele Deveria tá com pouquinho HP Usei minhas SDzinha Que eu fiz pote A bola aqui é com o obscuro da PP Não dá atrás Seu corte Batendo Ah tem outro SM aqui Thiago Tem outro SM Cuidado hein E pior É aquele que é o mais forte lá Que é o spin 6 Tirei 700 Tá atrás do pilar aqui Ó Tenta até o dado Dei slip Matei Ah 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 Eita porra Ai morri Nossa Dei de cara que o DL Não consegui fazer nada Travei 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 Travou o DL Trava de novo Só fica travando ele Matei Matei Mais um Boa Tô indo aí na boa Mas eu tô cagada Caralho Aquela Summoner tá muito forte É velho Ah não Aquela Summoner lá Meu irmão Tá forte Não sei quantos são 875 Eu bato nela Não tem nada Tem que dar o escape nela Mas o DL tá lá no mapa né Só fica lá Do ladinho Não o DL tá morto Mataram agora Ele tá na penitência ainda Englomeração hein É que eu tô upando Pode clicar o SMT ó Vou adiantar uns Eu tinha que colocar uns pontos de PVP nessa minha Summoner Dá um buff de damage aí Isso Desculpa Aí valeu Deixar na entrada Tá todo mundo indo hein galera Bora Bora Falta SM Falta SM O DL tá level 4 Tá aqui ó Que mais É aí valeu Deixar na entrada Beleza Também Que que eu obscurei Fechou SM com penitência Ainda é bom Que não demora Teleporte Ah não É dano Sim Do jeito que eu cheguei Eu tomei Já tomaram o mapa Acho que não Tomaram Tomaram Nossa Nossa Eu acho que essa semana Vamos 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 ter que juntar de novo Aí Juntar de novo Fazer o rush É que aquela hora Nani não tomou o mapa Eles correram Ah não tinha ninguém Oplaus Que essa porra Deixar aí Ah mano Eu tenho medo De tirar ele E Não Tirar não Deixar ele não E perder o bagulho Tá ligado Se não Eu ia que tirar ele É muito ruim Eu não consigo teleportar Por causa O comando Do teclado Acho que vai pros dois Personagens Aí cê fica travadão Não dá não É hit kill desses caras Ó Chegou o de Vamos Caraca Vamos tirar o povo aqui Rapidão Ah Me matou Vai Não vai lá Não vai lá não Vamos juntar Vamos juntar Senão Tirei 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 o de Praut Vocês estão Chegando no mapa Morri Ó Onde cê colocou Eles estão no nosso mapa Nossa Morri Tá bugando Onde cê colocou O dele Praut Tem que colocar mais A frente Tá bom Aqui vai ficar na cara De todo mundo Mas Aceita Aceita PT Desculpa Tava na ilha Aí não dá Cara Não dá Vou jogar com dois Char Eu vou pôr uma In no SM Aí eu jogo com ele Sou uma In É doido Fiquei bugado Pudeu Tem condições De jogar com dois Char Eu perco muito tempo Verde Tem que deixar De esquecer Deixar num canto Mas bem longe Tem sim Tem sim Ixi Estão tudo no SP Quando puder Ah Mataram Já o BNK Eu desisto O Dele Mataram Mataram Não tem como Não tem como Aceita as PT Que eu tô colocando Ó O PT pra mim Pra mim Aqui O CNP Tô vendo Aí na bola Aqui do lado Ai ai Cadê o Cadê o Claudio Eu aqui Mano Na frente Do Shanks Ah Nem sei O que eu faço Isso aqui Só pra participar Na Itana Vamos Organizar um Rude Ó Galera Os caras Da No Guild Os caras Da No Guild Pegaram nosso mapa Mano Ah Pelo amor de Deus Amor Dá PT pra mim Eu dei PT Você não aceitou Foi o primeiro Que eu dei Você aceita PT Primeiro Foi nada Fica ai Vamos juntos Bota o Bota o Vamos pegar Nosso mapa Ai pode Quicar Amor Já tô sem Penitência Cara Joga Joga o O DL Algum canto Pra gente Se unindo Vamos Tô levando ele Cara Falta que ele É muito fraquinho PT ai PT na Summoner A minha A minha E tá bugada Ali no canto Meu cara Ai eu joguei Com o Charm SMBK Jogou um teleporte Pra ela pegar Mas não conseguiu Chegando Ah vou ter que fechar Não dá não Ela não sai Daí Pronto Bugou Vamos galera Ae valeu Pode quicar Vamos entrar Na tora mesmo Mas vamos juntar O DL Já tá dentro do mapa Entrei já Vou ruxar num buraquinho Aqui não é perto Mas também não é longe Pode entrar galera Nossa senhora Vamos galera Vamos ruxar logo Já era Eu vou dividir eles Eu já tô aqui No spot Eu vou dividir eles Também é um hit Lá Chega de Sleep ai Vamos perder O mapa Vamos perder Se der tempo Vamos lá Lixo pequenininho Aqui piscando Marca lixo demais Não dá galera Eu jogar com duas contas Ixi Aqui Não mano Mas também S1 Epic Nossa Tá Subiu O outro Ah mano Não dá cara Chega aqui Summoner do caralho Level 1060 E só Relo na gente Morri de novo Caralho Eu tô cansado De ficar morrendo Morrendo É só você dar a volta Nele Cara eu dei a volta De cara Com eles É hit Kill Cara fora que Ele nem me ataca E já me mata Ô no amor Dá pra ter pra mim Tô terminando Vou falar no morso Aqui Tipo mano Eu chego Morre Não dá tempo De fazer nada Pode ficar no Xremorse Ah falta 5 minutos Não tem muito O que a gente fazer Mano O DLD está de hack Não tem como Pode Ticar já Na boa Boa Foi rápido pra caralho Não tem Eu te decimo aqui Não tem muito O que fazer Não Ainda boa E assim Quando a gente vai Com a quantidade Grande de pessoas A gente consegue Minimizar um pouquinho Isso aí É mas agora Nem tem meia dúzia Vai fazer o que Contra um monte Level máximo Tudo de buff Eu nem buff Tem Gastei todo meu dinheiro No speed Ah não dá não É muita gente Eu vou lá Vou lá pro outro mapa Vamos lá Parcheirão Deixa esses caras Sozinhos Ó a gente tem 4 minutos Dá pra ir parcheirão Vamos tentar Não Parece que me pegou No teleporte Como que eu morri Cara Cara Ela chega Eu morro Mano Ela chega já batendo Cara Não quero falar Que está com um hack Mas cara Ela chega Os bagulhos Já está saindo Igual quando está usando O hack Que ele tem aquele Alto ataque Cara Na foda Que é Galera Vamos Foda-se Vamos pra Vamos pra Alkimara Então Vocês querem ir pra lá Então Vamos lá 3 minutos Os cara Vai estar tudo em peso O cara É atrás de nós O fora Que os cara Falaram que Eles iam pegar o mapa E Não Mano Vai ganhar mesmo Ficando Vai Brincar ali Pelo menos Bom galera Já que deu ruim Eu vou vazar Tenho compromisso Agora Beleza Valeu É nóis Até o próximo É Tentar pegar E dar mais Uma brincada É Tentar matar Pelo menos Fazer um skillzinho Precisava de 400 pontos Hoje Não vou fazer 100 Preciso de um Muito ponto Que raiva Nossa O meu char Tá levando Um ano Pra fazer Um teleporte Matei Aqui Uma summoner Fortona Com X A A A A A A Tô indo Tô indo É mano Faz parte Do jogo A Geral Aqui Cinco Negos Aqui Tô chegando Lá Véi Agora Tô chegando Lá onde tem O quebra-pau Vai Já vou começar No teleporte Não tem como não O cara já chega Do non-sleep Tá ligado Não tem como É o dead Lá de ahá É humanamente Impossível isso Véi Como é que pode Isso cara Meu Deus Cara Eu tô chegando O cara tá me atacando Galera Véi Ela tá Mandando Essa caminhada A gente tá ligado Tiago Nós tamo ligado Quando ataca andando Galera que tá vendo É alto ataque É hack O cara tá atacando Andando Tá ligado É foda Falar o tempo inteiro Dessa porra Mas é um caralho Dá uma dadinha Fatal Não precisa da PT Não Eu também já entrei Sem essa porra Já nem dá tempo Mais Não dá nem tempo De chegar lá Tô numa penitência Até chegar lá Já era Ah velho Eu vou falar Pra você O cara não precisa Não leve o que o cara tá Nos itens que o cara tem O cara não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Justo hoje Que eu precisava Só uns 400 pontinhos Não fiz 100 pontos Hoje Num rush Eu já cheguei a matar Mais do que eu matei Hoje Acabou o ar Nem vai dar tempo De chegar lá Cheguei lá Não é pra cá É É Os caras da boutique Enganou vocês Não Nada a ver Nós não foi lá Porque nós tratamos Com os caras De não ir lá Né velho É Ficaria feio Né Falar Beleza Ou isso Ou os caras da boutique Tavam espertos Nos caras lá Que tava só de hack Sim Isso que eu quis dizer Olha isso Eu vi você morrendo Meu Deus 320 pontos Eu fiz 150 150 Nossa Então aí Os caras da boutique Podem ser Os caras fez acordo Com a gente Pra não fazer Com eles E o cara da boutique Fez acordo Com os hackers Pra não Baterem entre eles Os caras da boutique Ficaram na boa Pois é Nada a ver É Nada a ver Os caras não vão fazer Isso Mas os caras Ali é foda O negócio é o seguinte Galera Nós estamos Muito fracos Perto dos caras Mas tá em minoria Não adianta Thiago Até meu bagulho Aqui tá bugando Ele fica cortando As paradas Por que ele corta Cara Na quantidade de gente Que a gente tem